Me cras de crapo flássimo? Eu me patrico É da mo carmajeto salta? Lê, é da bozit Vou chastar ali a crapo evidente? Eu vou o Patrick Ele ouve a racavo bozlasitça? Não ouve e é Patrick Aí eu se dica escudo? Não, aqui é o Patrick É a racavo a racavo? Não, Patrick É a racavo? O que? É a racavo? Não, eu sou o Patrick É a racavo e a racavo Eu vou pegar o campeão É mesmo, eu vou pegar o campeão É a racavo poslaste? Não, aqui é o Patrick É a racavo É a racavo É a racavo Não, é o Patrick É a racavo? Não, é a racavo de Patrick É a racavo? Eu vou pegar o papo Não, é o Patrick É o Patrick É o pai É o pai É o pai Eu sou o pai O que é o Patrick? Eu sou o Patrick. O que é o Patrick? Agora é o Patrick. Não, aqui é o Patrick. Não, eu sou o Patrick. Você é o Patrick? Eu sou o Patrick. Não, eu sou o Patrick. Não, eu sou o Patrick. O que é o Patrick? Não, eu sou o Patrick. O que é o Patrick? Eu sou o Patrick. Já foi? o que é isso? hum, é um padre o que é? você quer ir até? não é um carro? é o que é o Custarcio? não, é o Patricio é o que é o Custarcio? não, é o Patricos é o Custarcio? é o que é o Custarcio? é o Custarcio? o Custarcio? Cribe, Dana! Cari, co-pê-chuk-i? E não corta a crema, cara? Ok, e não pê-chuk. Você tem um crema crema? Não, não, pê-chuk. Pê-chuk, não, pê-chuk? Não, eu pê-chuk. Não, pê-chuk, não pê-chuk. Não, pê-chuk, não pê-chuk. Fala do Krusty Krab. Não, fala o Patrick. Fala do Krusty Krab. Não, fala o Patrick. Estou, é o Krusty Krab. Não, é o Patrick. Sunt esse crema crocante? Não, são o Patrick. É o Krusty Krab? Não, é o Patrick. Que estamos obrigando só o Krusty Krab então? Não, é o Patrick. Norte. Parece que está ele fora, Crusty Krab. Não, eu digo, é Patrick. É os torrinhos de recado, right? Não? Eu digo, é Patrick. Loth push não, consigo. Certo? Não, sei está tipo-o. Você está perfilando o Lok placed emPass ag archaeological. Olha, irmão é o Patrick. O que eu vou fazer? Não, eu sou Patriot. Aplastica, eu vou fazer? Não, eu sou Patriot. Você é o que é o Senhor? Não, eu estou a fazer a live-off. Aplastica, você está aqui? Oi, você está Patriot? É a restaurante? Oi, aplastica. Não, isso é Patrêque. Isso é Patrêque? Não, isso é novamente Patrêque. Eu não é Patrêque. É, é o nome do restaurante. Rêbado, pôs-te.